Um dos maiores representantes do atletismo brasileiro, pro 12º título, lá vem ele, pra medalha de ouro, pra ser campeão nos 20 quilômetros, Caio Bonfim, espetacular, ele agradece, ajoelha, uma prova incrível de um super atleta, comemoração mais do que merecida, necessária, uma explosão depois de uma prova fantástica, Cisiane. Sim, mágico e merecido, né, caiu desde o início, desde o momento da largada, já foi fazer o ritmo dele, mostrar pra que veio, né, muito merecido aí esse 12º título pra ele. E tá ali ele com os filhinhos, ó, com o Theo e com o Miguel, bonito de ver. Impressionante, é o vacionado, Caio. E não é pra menos. E não é pra menos. É abraçado por todo mundo nesse momento. Que imagem, Brasil!